Música 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 C Fin Eu acho que se Advisem Vamos nos des Jeans O que é isso? Agora a gente vai mudar o chão. Quando ele iria a cada vez, ele iria a cada vez. The screen... A gente vai mudar o chão. Agora a gente vai mudar o chão? Chão mudar o chão. O chão mudar o chão. Muita chão. A gente vai mudar. Não pode mudar. Vamos fazer isso. Eu não sei se você quiser. Beleza. Beleza. Beleza.